Eu acho até que o presidente está assumindo uma confusão que não é dele em relação à torcida. Por exemplo, clássico Ceará e Fortaleza seria bem mais fácil, bem mais confortável, bem mais cômodo ser de torcida única para a federação. Isso aí eu brigo muito. Mas a federação briga para que tenha as duas torcidas no estádio. Por que, presidente, assumir isso? Primeiro porque eu acredito na nossa segurança, na nossa polícia militar. Se eu tenho um evento em Fortaleza, onde eu não posso ter a minha segurança de eu ir assistir o jogo, acompanhar meu time de coração, é a falência da segurança pública. Isso nunca aqui no nosso estado do Ceará. A polícia militar do Ceará mostrou diversas vezes que tem esse trabalho de segurança, de dar essa estabilidade para qualquer evento. senão nós não podíamos ter um Fortal, nós não podíamos ter um Carnaval, nós não podíamos ter uma festa de Réveillon. Futebol é a mesma coisa. Ah, presidente, mas tem torcidas organizadas. Isso aí é um diferencial. Isso aí a polícia militar sabe trabalhar, sabe fazer isso aí. Eu não vou nunca admitir que um fogo de futebol não possa ter duas torcidas. Já teve, já existiu isso aqui, mas hoje em dia não há mais essa necessidade. Mas você concorda, seria bem mais cômodo para... Sim, para a federação sim demais. Seria maravilhoso, porque até financeiramente se fosse torcida única para o Ceará, a torcida do Ceará cobriria a torcida do Fortaleza em público. Do Fortaleza cobriria também, mas eu acho que o clássico tem que ser. É tanto que você viu no PV, nós reduzimos para 12 mil pessoas. E deu certo, né? E deu certo, sem nenhum problema, sem nenhuma situação. Infelizmente teve agora, sexta-feira, um problema com um jovem torcedor do Ceará e tudo. Mas dentro dessa aí, a polícia já está em cima, já está tentando descobrir quem foi, já pegou as pessoas e tudo. Isso aí não foi futebol. Isso aí foi outra situação. É problema mesmo. É violência. É violência fora do estádio e tudo. Nosso problema é a segurança dentro do estádio e ao seu redor. É, que até essa questão da violência pode acontecer em qualquer dia que não seja de jogo, né? Sim. E no dia que acontecer de ficar sem torcida ou torcida única, fica muito difícil a gente retornar. Aí o Reinaldo Bastos, a Feração Paulista, sonha em retornar os torcedores do Futebol Paulista e não está conseguindo. Por quê? Porque já houve o costume. O futebol pernambucano está uma loucura. Não é torcida, não recebe visitante e tudo. E dentro dessa situação, fica difícil também. Porque é mais cômodo. Até mesmo para a segurança pública.